Oi pra todos, eu sou Daniel Cury, do Mensa Charuto. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo que é uma experiência em termos de dia e horário. Tá todo mundo acostumado com o vídeo sábado, meio-dia e trinta. Hoje nós estamos estreando esse vídeo experimentalmente, a segunda-feira, às oito e trinta da noite. Com live chat no YouTube, mas no Rumble não tem um live chat, mas ele vai ser lançado exatamente no mesmo horário. Então eu vou pedir pra vocês que me digam o que vocês acham desse horário e desse dia. Pode ser um dia e horário alternativo, é um dia e um horário excelente ou ao contrário, é terrível, não funciona de maneira nenhuma pra você. Vamos colaborar comigo, que eu quero que a gente ache talvez um horário alternativo ou mudar definitivamente, ou talvez não mudar em nada o horário do vídeo e o dia em que o vídeo vai ao ar. Se você está aqui no YouTube, por favor, participe do live chat, que agora na Premiere, dia dezenove, segunda-feira, às oito e trinta da noite, eu estou aqui também no live chat. Se você está no Rumble, não tem live chat lá. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo e, por favor, não deixe de comentar o que você acha desse dia e desse horário. E pra fazer essa experiência de horário novo, eu escolhi um par de charuto e bebida. E foi um par que eu escolhi diferente dos outros pares que eu já fiz aqui no canal. Primeiro que não foi nenhuma sugestão, foi um par que eu mesmo que criei. E eu comecei esse par a partir da cerveja, que também foi a primeira vez que eu fiz isso, usei a bebida como ponto inicial. E a cerveja que eu escolhi é uma cerveja belga e é o tipo de cerveja que eu prefiro. A cerveja é a bebida que eu, quando eu estou fumando e bebendo alguma coisa alcoólica, normalmente é a cerveja que acompanha o charuto. E uma das cervejas que eu mais gosto é a cerveja belga. E uma das razões é os sabores dela, os sabores da cerveja belga. É um sabor normalmente relacionado a grão, ao yeast, ao fermento. Também tem um componente que é onipresente nas belgas, que é a citricidade, laranja, alguma outra fruta também cítrica. E um tempero que eu acho que eles sempre colocam na medida certa, que é às vezes coriandre, que é a semente do coentro, e um pouco de cravo da Índia. Eu não sou fã de cravo da Índia, não é uma coisa que me agrada muito, e canela o sabor dele, porque normalmente é usado em excesso. E no caso da cerveja belga não, é um pequeno toque que eu acho que engrandece o sabor de uma forma enorme. Eu adoro isso, esse resultado da belga. E essa cerveja que eu escolhi, além de ter esses sabores, ela também é envelhecida em barril de bourbon. E bourbon é uma outra bebida que eu gosto muito. Tem uns sabores mais rústicos, talvez, e é uma bebida que a gente pode chamar meio caipira, aqui nos Estados Unidos, mas ela tem muitas variações de diferentes receitas, de finish, barril dessa ou daquela bebida. E eu acho que isso acaba dando um certo refinamento para o resultado final, para as opções, para as variadas opções que a gente tem. Então, juntando essas duas características da cerveja, foi o ponto inicial para mim. Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de fumar e beber para buscar sabores. Mas eu sei que esse é um vídeo que todo mundo me pede para fazer e eu acho que não tem sentido eu não fazer esse tipo de vídeo, já que ele é sempre pedido e sugerido também. E eu peço para vocês continuarem sugerindo pares. Lembre-se que eu não bebo vinho, então não adianta fazer sugestão com vinho, tá? Mas mandem com cachaça, com outras cervejas e outro tipo de bebida. E sugerindo o charuto também, sugira o par, que aí é legal para a gente fazer um teste. Às vezes você já fumou e bebeu esse par, já usufruiu desse par, para a gente comparar e trocar opinião e tudo mais. Então não se acanhe. Mas sempre é uma oportunidade para mim, quando eu fumo e bebo, de descobrir alguma coisa. Por exemplo, o vinho do Porto foi uma grata surpresa. O chá também foi uma surpresa também que me agradou. Eu adotei no meu dia a dia, às vezes, fumar com o vinho do Porto e às vezes com o chá. Foi muito bacana. Então eu estou aberto para experimentar e ver se eu gosto ou não. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar falando da cerveja que é a estrela aqui para mim. Essa cerveja é da Alagash e o nome desse blend, dessa mistura da cerveja, dessa receita, é Curio. Tá aí a foto, vocês podem ver. Ela é uma belga, uma cerveja belga, Golden Triple Ale. É um tipo de envelhecimento, de fermentação e outras coisas do processo dela. Ela tem um índice alcoólico de 10.2 e ela foi, iniciou-se a sua produção, que eu vou falar um pouquinho, tem uns fatos curiosos, em 2004. E para acompanhar a Alagash Curio, eu escolhi um charuto da CAO, que é este grande charuto aqui, literalmente. É o CAO Flathead Carb V660. Ele é um charuto 6x60, um box presser bem acentuado, não tanto quanto o charuto passado ou o anterior. Eu esqueci agora exatamente qual foi a ordem. Mas a gente estava fazendo uma série, veio em seguida uma série de box presser. Esse não é tão exagerado, mas ele tem uma cabeça bem peculiar, que nós vamos falar também. Ele tem um wrapper conericat broadleaf e o binder também é um binder conericat, mas é de uma semente abano. E o filler dele é composto por fumes da Nicarágua e da República Dominicana. Sendo que o da Nicarágua é um fumo lirreiro e o da República Dominicana é o piloto cubano. Ele foi lançado em 2013, chegou no mercado em 2013 e é um charuto fabricado na Nicarágua. Vamos começar aqui pela aparência. Ele tem uma band que foge totalmente do design tradicional das band, com aquelas inspirações campestres, rurais. Bem do início do século XIX, fim do século XIX, início do século XX, nada a ver com aquilo. É bem mais anos 60, 50, com uma outra estética, cores vivas, tentando ser mais metalizada. Eu acho legal, eu gosto das fontes, eu gosto de tudo. E vermelho, numa cor viva, como vocês podem ver na foto aí. E o rapper é um rapper que não tem uma grande característica, ele não é muito oleoso, ele não é muito áspero. O que mais me chama a atenção é a rusticidade dele. Ele é um rapper cheio de manchas e com os veios aparentes, principalmente aqui perto da cabeça. Então, se não viram, vão ver agora detalhes dessa foto. Tem uns veios, umas dobras, não é um rapper extremamente delicado, por ser um broadleaf. Broadleaf significa uma folha que cresceu no tempo, cresceu livre de proteção de alguma tenda, de alguma coisa. O sol incidiu o tempo todo. É uma folha mais rugosa mesmo, mais áspera. Temos de cheiro, é um cheiro de couro, doce. Uma, tem um cheiro precioso. No pé, não muda nada. Talvez um cheiro mais de terra também. Mas o cheiro de couro continua firme. Um cheiro muito agradável. Deixa eu, vamos pensar. Como ele é um flat, um box presser muito acentuado e com uma cabeça bem plana também, tem um outro, a box presser daqui em cima, como se fosse, eu vou usar o cortador em V para não correr nenhum risco de romper. Olha o corte, como ele é muito grande, ele nem, eu nem consegui cortar de uma forma efetiva. Vamos tentar de novo aqui. Então, o corte é muito raso. Não, mas o fluxo está bom, eu acho que não vai ter problema. Vou tirar daqui a pouco uma foto e coloco aqui agora a foto de como ficou raso o corte. Se não ficar legal, eu corto em cruz, depois que eu acender, e aí a gente tem, mas eu acho que o draw vai ser tranquilo. Bom, eu quero aproveitar enquanto eu acendo para pedir para você, se você ainda não assinou o canal, por favor, assine no YouTube e no Rumble. e deixe o seu comentário, se você gostou do vídeo ou não, se você tem alguma experiência com essa cerveja ou com esse charuto, comente também, compartilhe com a gente a sua opinião, a sua experiência a respeito do C.O. Flathead ou da cerveja Alagash. E dê um like também, se você achar que vale a pena. Essas pequenas atitudes, esses cliques que a gente dá nos vídeos, ajudam muito a promover o vídeo. Então vamos lá. É o centro, não acendeu, o ventilador está atrapalhando um pouco. Agora sim, agora um draw cheio, não um draw vazio. Bem doce. Doce pimenta, mas uma doçura de melado, bem de queimado mesmo. Muita, muita pimenta. Eu fiz um retro reio aqui, foi até exagero a quantidade de fumaça, tá? Ardendo bastante a minha língua e minhas vias aéreas. Está muita pimenta, não dá para sentir quase nada. Vamos ver, talvez para a cerveja seja uma boa combinação, porque eu não disse isso, eu nunca fumei os dois juntos. Eu já fumei esse charuto há muito tempo atrás, nem me lembro exatamente o que eu senti. Eu lembro que era um charuto de body, bem acentuado, um full body. E a cerveja, eu bebo ela aqui e ali. Então eu estou combinando os dois pela primeira vez. E eu imaginei que essa intensidade do charuto fosse fazer um par legal, fosse combinar com a cerveja. Vamos ver. Ele está com muita pimenta. A pimenta, quando eu deixo a fumaça ir até bem na minha garganta, eu sinto a ardência na minha garganta da pimenta. Um sabor de terra, algum sabor pesado, que não está muito claro por causa da pimenta. Mas eu diria que é algo terra, chocolate, por causa da doçura. A doçura está me indicando um chocolate. Pelo menos assim eu estou vendo. E talvez algo meio de cítrico ou floral. Bem no fundo. Mas é basicamente pimenta com esse chocolate terra e algum outro tempero. Pode ser um cinnamon também, uma mostarda também, uma canela, desculpa. Mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar um pouco mais, ver o que vai acontecer, estabilizar esses sabores. E aí eu volto já abrindo a cerveja para começar a fazer o par, começar a ver como que esse par vai funcionar. 15 minutos mais ou menos fumando, fluxo perfeito. Apesar de ser um 60, ele não está me incomodando como normalmente os outros incomodam. Talvez o fato dele ser box-pressed tenha dado aí uma certa densidade para os fumos do filler, sem esmagá-los e prejudicar o draw, que oferece um draw com uma resistência legal. E queimando também perfeitamente, sem nenhum tipo de problema. E os sabores dele agora acho que tomaram uma... Eu consigo defini-los melhor. Ele continua com muita pimenta. É difícil dizer se é uma pimenta do reino, uma pimenta preta, se é uma pimenta mais suave, talvez, como a branca, ou indo para o lado das pimentas vermelhas. Cayenne, chili, malagueta, algo assim. É uma ardência bem intensa. Está menos do que estava nos primeiros draw, mas ainda domina. E o sabor está bem mais viável defini-los, né? É realmente um sabor de terra doce, com uma doçura bem do melado, uma doçura mais pesada, quase queimada. Está em um body bem alto, o retrohale é um pouco agressivo, eu estou evitando fazer. Às vezes eu faço mecanicamente, e acho que nesse último draw eu consegui evitar, porque ele está dando uma... Ele está sendo agressivo nas minhas vias aéreas, não está legal. E quando eu faço, eu fico com... Depois que passo o finish, que é um finish longo, de pimenta praticamente, e terra, perde um pouco adocicado no finish, mas depois que eu faço o retrohale e perco esse sabor do finish, eu respiro e eu sinto um... Quando eu respiro, quando eu puxo o ar pelo nariz, né? É claro que eu respiro, né? Na hora que eu puxo o ar pelo nariz, eu sinto um cheiro de madeira molhada. Não é legal, não é um cheiro que está sendo agradável. E eu percebi que ele vem quando eu faço o retrohale. Acho que é agressividade, a intensidade do sabor, os olhos, o que quer que seja. Então não está sendo legal fazer retrohale nesse charuto. E aqui está a cerveja. Vamos abri-la e ver o que que essa Alagash Courier tem. E eu tenho uma grande satisfação em tomá-la. Ela é uma cor legal, não é uma cor... É uma cor de belga, mas é um pouco mais escura, né? Das... 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 Do yeast, do coriander e também de algo cítrico. E essa aqui está muito cítrica. E junto vem o cheiro de bourbon, da madeira, do caramelo, baunilha. E é isso tudo numa... 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 A espuma bonita. Eu pus pouco aqui porque eu não quero esquentá-la. Eu gosto de cerveja gelada também. Não é o que os entendidos indicam, mas eu... É como eu prefiro, né? Então eu não quero que ela esquente muito. E eu quase faço um retro-rail quando eu bebo cerveja. Ainda com a cerveja na minha boca, eu solto o ar pelo nariz. Isso me dá uma grande riqueza. Olha, eu estava esperando um sabor mais doce no final. Eu estava esperando sentir algo bem doce. E não. Eu senti um pouco até de... Não vou dizer amargo, mas nada doce. Acho que a terra se sobrepôs a isso tudo no finish. Mas é uma... Todos esses sabores que eu falei da cerveja estão aparecendo com uma terra que eu diria que vem do charuto. Que eu nunca senti esse sabor de terra tomando essa cerveja. Então é uma sobreposição. A terra... É isso mesmo. E quando eu esfrego a língua no céu da boca e solto o ar pelo nariz, assim, ó... Não é muito elegante, né? Mas vem mais sabores ainda. Não estou sentindo o cheiro da terra molhada, que eu disse que quando eu faço o retro-rail eu sinto, mas eu sinto um sabor de terra. Vamos dar uma puxada e ver o que vai acontecer. Quais os sabores que vão predominar. Os sabores da cerveja dominam completamente. Parece que quando eu fumo depois do gole de cerveja, o charuto não esconde os sabores da cerveja. E o finish agora está um finish terroso. E talvez um pouco de chocolate, que eu disse no início, com o caramelo, com a vanilha, a baunilha da cerveja, está se tornando um chocolate. E zero de pimenta. Fiz o retro-rail, agressividade nenhuma. E o retro-rail é chocolate mesmo. Enriqueceu muito. Parece que se formou um novo sabor da mistura dos sabores da cerveja com dessa bomba de pimenta. Conseguiu matar a pimenta, o que é muito bom. Deixa eu dar mais um gole na cerveja. A cerveja, ela se mantém. Sem dúvida nenhuma, ela mantém os seus sabores. Seus sabores prevalecem sobre o sabor do charuto. E agora, não sei, a ordem ou a intensidade, a concentração de um ou de outro, o charuto não está aparecendo. Nem o chocolate está aparecendo, que eu disse que tinha resultado. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu quero falar um pouco da história dessa cerveja agora. Depois de limpar a mesa de uma forma mais adequada, vamos falar um pouquinho da cerveja. Essa cerveja é fabricada no estado do Maine, que fica aqui na costa leste dos Estados Unidos. É o último estado, o mais setentrional, na divisa com o Canadá. E é uma cerveja que vem sendo fabricada há bastante tempo. E ela é uma Alagast, a empresa em si. Não é uma empresa muito nova. E é uma empresa que tem como carro-chefe as cervejas belgas fora completamente da tradição dos monges ou da tradição belga. É uma leitura americana do estado do Maine, que é um estado mais quase rural, vamos dizer assim, de férias, onde algumas pessoas vêm passar férias. Tem belas praias, então as pessoas mais de poder aquisitivo maior têm casas na praia e tudo mais. Tem muitas fazendas no interior do Maine, completamente rural, agrícola e tudo mais. Então o proprietário da Alagast fez a sua leitura das cervejas belgas. Tem a belga tradicional, a White Belgian, que é uma cerveja deliciosa também, com sabor super agradável e tudo mais. Essa aqui, ela vem da belga Triple Whale, passa por um processo que é triplo, ela se chama triple. E ela é curtida por sete semanas no barril de bourbon. E depois que ela passa por esse período de envelhecimento, vamos chamar assim, de sete semanas, o resultado dessa triple já embebida pelo barril de bourbon, o resultado é misturado, ou é re-blended com a triple original. E eles fazem isso pra manter os sabores da cerveja belga, triple original, visíveis, perceptíveis, após o envelhecimento no barril de bourbon. Porque pode haver ali um excesso de a presença dos sabores de bourbon, que vão esconder, vão escamotear os sabores da cerveja. E essa não é a proposta do blender da Alagash. Nada de pimenta. Impressionante como, não sei se foi uma coincidência, do momento que eu comecei a tomar a cerveja, ou se é que a pimenta desaparece do charuto, ou se é uma ação da mistura dos dois sabores. Esse processo de curtir a cerveja no barril de bourbon, segundo a Alagash e o blender, não é um processo absolutamente controlado por eles. Existem ali alguns fatores que variam muito. E às vezes eles perdem o lote, mesmo tentando corrigir algum desvio de sabor, colocando de novo no produto final do tempo que foi curtido a cerveja original, eles não conseguem e têm que simplesmente jogar o lote fora. E isso, segundo eles, é causado pelos taninos, é causado por alguns sabores químicos e ácidos que vêm do que acontece ali da fermentação, desse envelhecimento, desse tempo em que ela é curtida no barril de bourbon. E esse processo foi descoberto na Alagash quase que acidentalmente. O blender fez um lote de triple, de Belgian triple, e não tinha como engarrafar alguns barris, alguma quantidade bem grande. Ele não queria jogar fora, e alguém sugeriu a ele que usasse os barris de bourbon que estavam guardados lá, e eles ainda não tinham chegado o momento de utilizar isso para algum tipo de experimento dentro da cervejaria. Ele falou, por que não? Colocaram lá dentro, depois de algumas semanas, eles foram abrir e gostaram muito do resultado. E a partir daí, eles resolveram desenvolver, aprimorar e aprofundar nesse processo, e chegaram a esse período de sete semanas, que seria o ideal. Lembrando que depois ela é afinada, né? Eles fazem ali uma afinação mais fina para poder manter os sabores da triple original. E o resultado é um resultado que a minha agrada muito. Uma cerveja bem mais doce, é uma cerveja de bora e alto, e também de strength, se a gente for comparar com o charuto, ela tem 10,2% de álcool, né? O álcool seria a nicotina do charuto, no caso dela seria o strength. Então a gente sente essa presença do álcool, que talvez seja o elemento que esteja matando a pimenta no sabor do charuto. Não sei precisar isso, é uma suposição que eu estou fazendo aqui agora. E ela tem uma espuma leve, isso é que eu gosto nas cervejas belvara. Ela tem espuma, tem lá toda a carbonatação dela, e isso faz a salivar, e isso é muito legal com o charuto. E agora, nesse gole, eu estou sentindo muito forte o sabor de coriandre e o sabor de cravo da Índia. Lembrando, coriandre é uma semente que é a bolinha, que é a semente do coentro. E não tem aquele sabor do coentro único, amado ou odiado. É um sabor mais suave, é um sabor mais de especiaria e não de verde, de folha, de erva. É diferente. Eu estou sentindo muito agora que está indo muito bem com o fundo de terra, de chocolate mais pesado que vem do charuto. Eu estou falando muito e fumando pouco. É um charuto de 60. Então ele tende a apagar. Um retro rail com bastante fumaça, que eu fiz aqui agora. É agressivo, é pesado, dá aquela vontade, a gente sente os olhos quase lacrimejando, mas não tem pimenta. E o sabor da cerveja predomina, sem dúvida nenhuma. O charuto acrescenta mesmo esse pano de fundo de um sabor de terra ou um sabor de chocolate. Nada de amargo mais. Parece que o meu paladar já superou o choque que um sabor causou no outro. E está numa agressividade muito baixa, mas num bóreo muito alto, os dois elementos. Nada suave. Eu não sinto nicotina no charuto até agora e talvez um pouco a boca seca agora. Estranho isso, está sentindo isso agora. Mas vamos lá, vamos continuando aqui, vamos ver o que vai acontecer. E eu quero falar também um pouco desse nome alagache. De onde vem esse nome? É o nome da língua nativa do Maine. E quando eu digo língua nativa, dos índios que moravam lá antes da colonização, da chegada dos irlandeses, dos ingleses que vieram para cá. E esse nome, alagache, era usado para dar um nome a uma rota aquática usada pelos nativos para transportar madeira naquela região do Maine. Era uma trilha de rios, lagoas, ribeirões e riachos e tudo mais que tinha 92 milhas de extensão. Tinha, não tem, mas ninguém usa mais com esse propósito de transportar madeira e eles transportavam também muita cortiça, que eles usavam como revestimento, como a impermeabilização, como isolamento térmico. A cortiça tem essa propriedade. Como é muito frio aqui, lá no Maine, ainda mais frio do que aqui onde eu moro, a cortiça tinha uma utilidade muito importante para eles na preservação do calor, na manutenção do calor. Então eles mantiveram, tem algumas coisas chamadas alagachas, raras, rios e tudo mais, mas eles não se importaram de usar esse nome na fábrica, para dar nome à cervejaria. Eu já estou chegando, eu já passei da metade do charuto e a pimenta voltou. Eu estou sentindo agora a pimenta numa intensidade bem menor do que antes, mas está presente de novo. Então eu diria que aquela retirada da pimenta do perfil de sabor do charuto deve ter sido uma coincidência, alguma parte de folha colocada mais no início do charuto, que não estava presente em determinada sessão do charuto, em que eu comecei a tomar a cerveja. Eu acredito que seja isso. Mas, como eu disse, agora a pimenta está numa intensidade bem mais baixa, bem menos agressiva. E o que aconteceu é que parece que estabilizou agora um sabor resultante da mistura dos dois elementos. E é um sabor mais cremoso, mais ou menos com aquelas mesmas características, predominando o sabor da cerveja, mas com um pano de fundo de um chocolate ou de uma terra vinda do charuto. Com a pimenta que fica mais no draw e menos no finish, aonde eu sinto quando eu bebo e fumo, ou fumo e bebo num curto período de tempo entre um e outro, eu sinto um finish resultante dos dois elementos, que vai dessa forma que eu acabei de especificar. Deixa eu tomar um gole de cerveja e ver o que acontece. A cerveja continua mostrando toda a sua complexidade, mais do que o charuto. Muito doce, ela sempre me faz salivar bastante. E o charuto, às vezes, eu senti em alguns, dois ou três draws, em diferentes momentos até agora, fica um leve amargo, às vezes, no final do charuto. Talvez o contraste dos dois, né? A boca está muito, o palato está muito adocicado pela cerveja, e o charuto vem e quebra, bate ali e se destaca um pouco, uma amargura, uma certa rispidez da terra ou desse chocolate que não tem tanta doçura assim. Eu não sinto mais nenhuma doçura de melado que eu senti no início, vinda do charuto. Falando um pouco mais do charuto, eu queria dizer o seguinte, que ele é um charuto fabricado pela, da marca CIO, né? Que é uma propriedade da General Cigars, que é uma das grandes empresas de tabaco e de charuto aqui nos Estados Unidos, junto com a Alteires. Tem alguns vídeos que eu falo mais sobre a General Cigars, então eu não vou me alongar aqui falando da empresa e nem da fábrica e tudo mais. Agora, ele é um charuto que foi inspirado nos muscle cars, os carros musculosos. São aqueles Mustangs e coisas parecidas aí, dos anos 70, com aqueles motores para fora, carro que o pessoal alterava a estrutura do carro. Eu não sou muito ligado a um carro, então eu não sei dizer muita coisa a respeito. Mas aqueles carros mesmo, de alta velocidade, de pega, alguma coisa assim. E ele tem aqui, eu quero mostrar para vocês, uma foto já já, do motor flathead, que esse nome flathead se refere a um motor que no cubo do motor, ao invés de ser arredondado, né? Que é o normal, eu acredito, para acomodar melhor os cilindros, ele é plano, ele é reto. Daí o nome flathead, cabeça plana, seria isso. Está aqui a foto, essa foto é de um motor do Ford de 1932, um motor V8, que foi, acredito que tenha sido um motor muito importante na história desses motores flathead. E ele é um... O design desse bloco flathead também inspira a banda do charuto. Vocês podem ver que tem aí as linhas horizontais de metal, né? Que aqui na band vem emprateado, né? Metalizado. E que é, definitivamente, a inspiração do design gráfico. Assim como a fonte usada para escrever flathead, CAO, e os elementos gráficos, né? As formas que tem aqui na band, também se referem aos elementos usados na indústria automobilística dessa época de lançamento dos muscle cars. ele é um charuto que é um charuto, também um muscle charuto, é um charuto musculoso. Ele tem a... essa intenção de ser forte, de ser potente, de ter fumo, o fumo ligero é uma... uma indicação dessa intenção do bladder na hora de fazer o flathead, e também a intensidade de nicotina, como se fosse a gasolina, né? A potência, a capacidade de ter... de ser musculoso, forte e agressivo. E o tamanho dele também, né? Um 6 por 60 também é mais uma forma de ser... de tornar um charuto imponente, né? Que se impõe ao fumante. Eu quero tirar a benda aqui para a gente dar uma olhada nesses elementos que eu falei. Vou, depois que tirá-la, colocar uma foto, é uma benda grande, né? Que eu espero não... não tenha excesso de cola, porque se tiver, vai ser um grande estrago no rapper, mas eles... até aqui saiu muito fácil, é sem problema nenhum, muito bem colada. Vocês podem ver aí na foto todos esses detalhes que nos remetem à indústria automobilística e ao design, né? Desses carros de uma era de ouro, né? Dos carros mais potentes. Esse charuto também, ele teve uma... até ele tem mais um elemento que eu falei, que é essa cabeça bem chata, não tem o ombro, não tem a curvatura entre a parte cilíndrica e o acabamento da cabeça do charuto, ele não tem o ombro. É como se fosse um ângulo de 90 graus entre esse plano e este plano aqui, que é curioso. Vocês viram na foto que eu coloquei do corte, isso acabou afetando o corte, não fazia com que o corte em V fosse aquele corte que tivesse um ângulo, os dois ângulos, assim, mais profundos que entrassem pelo corpo do charuto. Não houve espaço, não houve uma área suficiente para o corte fundo, mas não atrapalhou em nada o fluxo que está perfeito, sem problema nenhum. Esse charuto, ele foi, em 2015, ele foi classificado entre os 25 melhores charutos do ano pela Cigara Ficcionado, obtendo o número 3, e foi o primeiro charuto com o ringage de 60 alcançar uma posição tão significativa, assim, nas listas da Cigara Ficcionada. E o que está acontecendo, realmente, em termos de sabor, é essa amálgama mais estabilizada dos sabores, tornando a experiência mais cremosa, menos agressiva, menos ríspida. mesmo tendo aqui e ali um pouco da... alguns momentos de um certo amargor. Nesse tempo todo que eu estou falando nessa sessão do vídeo aqui, eu não senti amargo nenhum. Agora, eu tomei a cerveja depois de fumar, sem problema nenhum. Prevalece, mais uma vez, o sabor da cerveja sobre o sabor do charuto, né? A terra e tudo mais, a pimenta ficando num plano inferior à complexidade da cerveja. Eu acabei de fazer o retro rail aqui e houve uma mudança num pouco no perfil de sabores do charuto. Ele agora está um charuto com um bore bem mais pesado, não a intensidade dos sabores. A intensidade continua a mesma, alta. apareceram novos sabores, mas ele se tornou um charuto mais agressivo, mais pesado, mais agressivo mesmo. Acho que a melhor palavra é essa. O sabor que apareceu foi um sabor de couro que é bem forte, bem pesado e a pimenta voltou bastante. Agora, eu fiz o retro rail e senti exatamente como eu senti no início. lá no fundo da garganta, ardendo bastante, mas essa pimenta não se estende para o finish. Ela acaba ali, ela dura pouco. Ela é intensa, mas ela acaba rapidamente. E a cerveja vem com uma função de abaixar esses sabores. O que a cerveja traz, os sabores que não mudaram, são os mesmos, eles acabam abaixando o volume dos sabores do charuto. Então, há aqui uma... Ficou um pouco mais desafiador identificar um sabor de onde vem esse sabor que eu estou sentindo e identificar ao mesmo tempo os sabores resultantes da mistura dos dois. Agora, eu estou sentindo um pouco do amargo. E na respiração, agora, pelo nariz que eu fiz aqui enquanto eu falava, eu senti aquele sabor que é um pouco desagradável no cheiro, não é o sabor, no meu nariz, de uma terra molhada, uma madeira molhada, algo não muito agradável. Depois que eu tomo a cerveja, eu não sinto isso mais. Eu acabo sentindo mais o lado do coriandre e do cravo da Índia junto com o cítrico, a laranja, a casca de laranja, o zest, da casca de laranja, a citricidade. Então, está mais alto ainda, mais intenso ainda. Certamente, essa combinação está no topo da escala de body e de strength. O álcool também da cerveja, eu já estou sentindo um pouco o álcool de estar tomando, deve ter só mais uma pequena quantidade dentro da garrafa, que eu certamente vou tomar, para terminar o charuto. Mas, eu não senti o strength nenhum do charuto, mas eu sei que ele tem a nicotina, porque eu já fumei ele sem beber nada e sentir a nicotina. Então, o álcool da cerveja acaba predominando também. Então, eu diria o seguinte, ele tem um par de uma complexidade muito grande, onde o lado musculoso do charuto, agora no final, tomou a frente da cerveja. Mas, não os sabores do charuto, mas a pegada, o punch do charuto, é que está prevalecendo sobre os sabores da cerveja, mas o álcool prevalece sobre a nicotina. Então, no meu paladar não está havendo espaço para mais nada, ele está completamente tomado por essa profusão de sabores que o par está propiciando. E o finish, seja a combinação, eles perduram muito. Os sabores do finish encontram os sabores da nova puxada. Agora, eu dei a puxada, os sabores da cerveja desaparecem. Eu fico só com esse sabor de couro, sabor de terra e agora, nem tanto a pimenta, sim, a pimenta vai e volta. A pimenta é uma montanha russa de pimenta. E esse desafio é o que mais chama atenção. Eu acho, até eu diria, que a cerveja está ajudando a tornar o charuto mais palatável para uma pessoa, para um fumante com o meu perfil, que não é muito apreciador dos charutos extremamente fortes. Não é, mas esse perfil de charuto não é o perfil que eu prefiro. E essa cerveja acaba tornando mais cremoso, acaba dando uma segurada na intensidade dos sabores do charuto. e agora, no último draw, por isso que eu puxei tal em sequência para conferir, eu senti um pouco aquele sabor de carne, sabor de gordura tostada no charuto. E estou sentindo de novo. com esses dois draws mais próximos um do outro, eu acabei perdendo um pouco o sabor que eu estava ficando da cerveja. Mas é muito intenso, é tudo muito forte, sem pimenta nesse draw. É uma variação muito grande do que está acontecendo. Deixa eu terminar, chegar mais perto do final do charuto e também da cerveja, para ver se esse recrudescimento do charuto continua ou se é só algo momentâneo, só alguma transição, alguma acessão do charuto que tem um perfil diferente do outro. Eu já estou aqui no meio do terceiro terço, alguma coisa assim, eu dei uns quatro ou cinco draws desde que eu desliguei a câmera da vez passada. e o charuto uma performance o tempo inteiro uma performance impecável, queima foi perfeita, vocês podem ver até uma foto aqui que eu não tinha mostrado ainda, não houve necessidade de nenhum tipo de retoque para um charuto de ringuei de 60, isso é uma ótima coisa a ser notada, a ser dita a respeito do charuto, mas os sabores realmente se tornaram sabores bem mais agressivos, a pimenta continua indo e vindo, agora estou sentindo a pimenta, aquele sabor de couro continua, mas junto com ele vem o peso da terra, o peso de algo que às vezes é amargo, talvez seja até um café, eu estava falando mais de chocolate, agora já está vindo mais para o lado do café, que quando eu tenho a sensação do amargo, eu afirmo que é um café. E a cerveja veio mesmo cumprir aquele papel com a sua doçura, o seu caramelo, a sua citricidade, amainar um pouco esse peso do charuto. Então é uma oportunidade que se vocês tiverem, eu acho que vale a pena tanto fumar ou tomar a cerveja ou fumar esse charuto, acho que vale a pena para vocês terem aí um parâmetro de algo que está lá no alto da escala de body e que você vai enfrentar sabores muito evidentes e sabores que se misturam muito e tornam ali a pontuar os sabores, para mim pelo menos foi uma coisa, um desafio, foi desafiador pontuar esses sabores, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e por favor comentem a respeito desse horário, se é um horário legal ou não para você, que pode ser uma alternativa de horário e de dia para a gente colocar no ar charuto vídeos para podemos bater papo no live chat no YouTube enquanto o canal ainda existir no YouTube, tá legal? Então gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo, espero que tenham gostado tanto do horário e também dessa combinação que eu fiz hoje. Até o próximo vídeo e fumem bem! Tchau! 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 Tchau!